Vou mostrar aqui ao pessoal o manejo das vacas Guzerá sim de curraleira Como são fáceis de manejar Nesse curral aqui é Guzerá, atrás de mim sim de curraleira Tem duas curraleiras só que chegaram agora Um é essa daí, que ainda não aprendeu bem o manejo E as outras vocês vão vendo aí, já se separando Tem duas pessoas trabalhando As cindas vão entrar aqui e as curraleiras naquela outra porteirinha lá Aqui que fica a medida de vocês verem Vou prestando atenção lá nas Guzerá E aqui as cindas E ali a curraleirinha Aqui é uma curraleira e eu mostro Gado Zegu puro, muito fácil o manejo Muito dócil E inteligente Acabou a ordem agora, a gente está aqui seis da manhã Aqui doutrina, está recém parida Terceiro parto, com menos de doze meses de intervalo Seguido E voltar ali ainda para ver o bezerro Lumiar E luxo, foi vendido no dia D Tá vendo? O Zegu puro já encerrou lá Passou um bezerro Na porteira, não era para ter passado Sai para o canto dela aqui O raleirinha da pela jalvaçã Isso daqui é canga Muito leiteira Olha lá Que não Que não Olha aí como é simples o manejo Encerrou E aqui já estão esperando a palma Acabou de abaixar com palma É isso aí É isso aí